Se o Photoshop é referência em tratamento e edição de imagens, o ZBrush é um dos grandes nomes da modelagem 3D. Com ele é possível criar mundos em altíssima resolução sem precisar contar com equipamentos caríssimos. O software já foi usado em games da Electronic Arts e grandes títulos do cinema, como O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Mas ao contrário do que você possa pensar, o ZBrush não exige técnicas avançadas porque trabalha com ferramentas descomplicadas. O que você precisa mesmo é ter noções de escala, iluminação e texturas. Assim é possível criar tudo o que sua imaginação permitir. Diferente de softwares tradicionais, o ZBrush permite um trabalho próximo ao da escultura, com modelos de altíssima resolução que alcançam os 10 milhões de polígonos. E outra enorme vantagem do ZBrush é a possibilidade de criar cenários inteiros e transformá-los em uma imagem 2.5D para planos de fundo sem perder os efeitos de iluminação e sombra. O 2.5D é uma forma de simular o 3D com imagens bidimensionais. Depois da transformação, é possível criar novos objetos no primeiro plano. Assim, os desenvolvedores podem criar cenas de extrema complexidade sem a exigência de processadores superpotentes. No ZBrush, você pode criar elementos detalhados, como dobrinhas de dedos e veias saltando da pele de um personagem, o que em softwares como o Maya e o 3D Max é muito difícil de conseguir. Você provavelmente sabe que um pixel é o menor ponto de uma imagem digital. Cada pixel é formado com base na informação de três cores no sistema RGB ou quatro cores no sistema CMYK. Mas no ZBrush é diferente. O software cria imagens com outra classe de pixels, os pixels. Esse é um tipo de informação que, além das cores, contém ainda dados de profundidade. Ou seja, o que temos no ZBrush são pixels em 3D. Então você pode imaginar a monstruosa qualidade de imagens que esse sistema é capaz de oferecer. Personagens de jogos podem ser criados com muito mais facilidade. O software permite que você adicione elementos, como machucados e rachaduras na pele ou couro do personagem, com bastante facilidade e não apenas simule as texturas com ilustrações. Um clique na tela já permite que o artista forme depressões ou elevações na superfície do objeto. Desenvolvedores têm optado por ele também na hora de criar mapas, já que com a ferramenta ZMapper é possível exportar dados em qualquer formato de motor de software de jogos, mantendo a alta qualidade com menor peso nos arquivos. Quem quer aprender a usar o ZBrush precisa ter persistência. Ao abrir o software, você pode não entender muito bem como tudo funciona, mas em pouco tempo pode dominar as ferramentas. É possível iniciar a escolha de um dos modelos já prontos no Lightbox. Assim você pode praticar e conhecer bem as ferramentas do sistema. No menu Brushes, você encontra os pincéis para fazer texturas e modelagens com formatos específicos. Você também pode ativar a simetria para que tudo seja criado de forma duplicada em tempo real do outro lado do objeto. Ao clicar e arrastar fora do objeto, é possível navegar pela tela, visualizando outros ângulos do objeto que você está desenhando. Na lateral, você encontra também os menus de texturas e cores para deixar os elementos da cena muito mais realistas. Essas foram algumas dicas básicas sobre o ZBrush. Confira também o artigo completo no Tecmundo e até a próxima! Tchau, tchau!